O que seu avô não passa? O que erra? Estamos aqui em um ralinho em Veraguá Na chaga do seu Marcelo Sente só Passou fácil Vamos lá É perigoso, né? O problema é a dor Olha o rapaz O problema é a dor Olha o que a galera é invocada lá É até o barulho do que ele está Uhul Quer pegar um pouquinho? Não 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 No Não 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 Aí Lasqueira Hasso que eu levo um tombo aqui Tá com a mão puxando Não 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 Ah, pegou!